Peraí! Peraí! Olha isso, meu filho! Tá bom, meu filho! Parabéns, você conseguiu ver pra isso. O patrocinador aprovou nosso pedido de precessamento no seu intercâmbio. A empresa do Bicor será sua patrocinadora. O Rotary Club de Americana ao céu. Com apoio do companheiro Fábio do Rotary Club de Americana, indica você para o IEP distrito 421. Parabéns! Estamos juntos! Vai lá, pai, vai lá. Parabéns, filhota! Você mereceu, tá? É! Fique até ele! Êêêêê! Rapina, parabéns! Agora, encerrou o processo de seleção. É isso que a gente queria dizer. Parabéns! Não cai na pegadinha, olha! Que chato! A gente veio muito feliz! Essa, a gente errou, né? A gente não conseguiu! Quando você vai? Daqui a porta! Daqui a porta a gente vai lá! Partiu ídia! Mas, gente, obrigado! Essa era a mesma notícia que a gente mais queria dar! Que era um patrocínio! Mas, obrigado por tudo que vocês fizeram por nós, viu? É, obrigado, gente! É, não tem o que falar! É só agradecer mesmo a Deus por tudo e por vocês! Que bom! Nós vamos viver aqui! O que o outro precisar, nós vamos estar aqui! Independente se ela ter ido ou não, que é o que nós precisar, nós estamos aqui! É como vocês falaram, nós fizemos amizade, né? Sim! A gente sabe que vai longe, se Deus quiser! Obrigado, Fugim! Coração mesmo! Hoje, a gente recebeu a notícia, a gente ficou borbulhando, a gente não sabia o que fazer! Napoleão, ele ia pro Napoleão, mas não! Lama de Deus! Liga, Napoleão! Aqui é a parte financeira! A Omicor, ela tá patrocinando o seu intercâmbio integral, então, 7.500 dólares, se não me engano, que tá lá, que eu mandei pra eles daquele jeito, lá que tá lá, tudo, que tá incluído todo o curso, passagem, os 500 dólares em espécie, o que mais? Seguro, tá tudo incluso lá! E, nesses dias, né, não queria falar com você, mas eu tenho conversado com o seu pai... A Erika não aguentou, ligou pra mim hoje! Eita! Não, eu queria saber se ela ia estar em casa dela hoje! E aí, eu falei, eu não vou deixar isso pra fazer na segunda-feira, porque eu vou viajar hoje! Falei, não! Liguei pro Jair, liguei pra Dorinha, eu não me aguentava, tinha que falar pra ele! Eu liguei pro Napoleão e ele não atendeu! Falei, ai caramba, o Napoleão não atendeu! Aí liguei pra Dorinha, eu falei, não tô aguentando, deixa eu falar pra você! E aí, o Flávio já ligou, o Napoleão, como financeiro, já entrou em contato, esse dinheiro vai vir para o clube, tá? Eles não podem jogar direto pra vocês, porque é um pedido nosso... Não, mas é churrasco, né? É! Parecia bem pra nós, né? E aí, até em torno de... E aí, até em torno de...